Houve um dia que a minha avó me contou Que é um milkshake chamado Grimace Shake Que faz as pessoas passarem mal E elas ficam assombradas Que medo Mesmo assim vou fazer Primeiro começar por colocar frutas vermelhas ou roxas Depois o sorvete Hummm, isso é da manga Meu cupo de leite E bata muito bem no liquidificador Coloque num cupo e por fim Põe o chantilly Vou provar Hummm, bem bom Põe o chantilly Põe o chantilly Põe o chantilly Põe o chantilly